Em menos de 3 minutos vou mostrar como lavei a bicicleta depois do sertão extremo. A primeira coisa era tirar todo o barro grosso, não amolecer aquela sujeira. Eu aplico um produto MUKOFF para lavar a bike mesmo, que ele tem uma nanotecnologia que vai amolecendo, dissolvendo a sujeira. E é com esponja bem macia, com cerdas bastante volumosas, que primeiro eu tiro este grosso, a terra mais dura. Eu deveria ter tirado a roda até antes, mas aí dei uma cada e aí resolvi tirar depois. E eu uso um equipamentinho pequenininho que eu comprei no mercado livre mesmo, só para deixar a corrente sempre esticada, se eu precisar trabalhar com a corrente. Só que eu nem mexi muito com a corrente com o câmbio, porque eu entortei o câmbio. Então depois de garantir de tirar esse grosso da terra, da lama, em toda a bicicleta primeiro, que aí sim eu venho fazendo os detalhes. E para esse detalhe eu utilizo uma esponjinha, porque eu consigo entrar nas dobrinhas que aquela escova com cerdas volumosas, com volume de cerdas, não entra. E com essa esponja eu vou tirando, limpando esses últimos detalhes. E com essa luva aí que eu comprei num kit no supermercado mesmo de lavar carro, eu venho enxugando a bicicleta, mas não passo na transmissão para não pegar o óleo da transmissão. Quando eu limpei a transmissão, a primeira vez foi só para tirar a lama. E só com o desengraxante, depois que eu aplico um desengraxante, eu venho tirando o óleo propriamente. Com a escova mais fininha, eu limpo os detalhes de roldana e de disco. E aí eu utilizei uma flanela só para limpar o óleo que bateu, e o desengraxante que bateu no quadro. E aí eu venho lavando. Depois que eu lavo toda a roda, tirando essa lama, o grosso também, eu uso uma esponjinha que até limpa até os cubos. e tiro a sujeira também do disco. E tá pronto. Em tese, tá pronto. Limpando também, desengraxando também os cassetes. Agora é só montar a bicicleta. E a bicicleta ficou limpinha para um próximo pedal. Mas essa aí tem que ir para a oficina consertar o câmbio ainda. E aí E aí E aí E aí